Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, estou aqui de volta com essa série que vocês estão gostando demais, Free Fire Primeiramente eu quero agradecer pelo apoio na série e mostrar o tanto de gente que mandou solicitação de amizade pra mim São mais de 100 pessoas E galera, é o seguinte, não dá pra aceitar todo mundo, por exemplo eu vou aceitar aqui o ZZNKFZZ Vem concordar E beleza, consegui, mas tem uns aqui galera que eu não consigo Por exemplo aqui Aí ó, número máximo de amigos alcançado Eu acho que dá pra aceitar só um amigo por dia Eu vou aceitando a galera aos poucos, beleza? E outra coisa galera, vocês pedem como que faz pra comprar a gema, pra comprar o diamante aqui no jogo Você vem aqui em recarregar, espera um pouquinho E vem aqui, dá pra você comprar 100, 300, 520, 1000 E eu vou comprar apenas 100 aqui, que seria 99 centavos de dólar Porque comprando isso eu vou ganhar um paraquedas novo raríssimo Que só ganha se comprar uma gema Como não dá pra comprar uma gema, eu vou comprar 100 gemas Eu venho aqui, eu coloco a minha senha É claro que eu vou tampar aqui pra vocês não verem, né? É claro E confirmar Beleza, comprei 100 gemas Vamos ver agora o meu prêmio Qual que é o prêmio que eu vou receber Pagamento sucedido, com sucesso E eu vou ganhar esse negócio aqui, cara Esse paraquedas bonitão Vem paraquedas bonitão O paraquedas touro Permanente fodástico, galera Vamos aqui, a gente vem em cofre E a gente já equipa nosso paraquedas maneirão Já volta aqui E bora jogar aí uma partida ranqueada novamente aqui, galera Sozinho mesmo Eu vou começar aqui com uma caixa de armadura Lembrando que eu estou ouro 1, quase ouro 2 Vamos tentar chegar no ouro 2 nessa partida Bora dar um play, bora jogar Ah, não, não, não Tirei aqui, caraca, mano Boa Aqui mesmo Eu quero começar com a minha caixa de armaduras, cara Arma, armadura, capacete, quero tudo Lembrando, partida ranqueada difícil pra caramba Vamos ver o que a gente consegue fazer Pelo menos matar aí uns 3 carinhas A gente tem que conseguir, né? Beleza, galera Vai começar mais uma partida de Free Fire aqui no canal E lembrando que se você gosta dessa série Deixa aquele like pra apoiar a série E a gente continuar trazendo mais vídeos de Free Fire aqui no canal Bora ver onde que a gente vai descer O avião tá aí no lado Tá vindo lá do Cape Town E eu vou descer sabe onde, cara? Vamos ver Vamos ver onde que eu vou descer Eu vou tentar ir lá no Mars Electric Lá do lado Vamos olhar pra lá E vamos dar aquele pulão Vamos tentar ir lá, hein Até que consigo chegar lá Vamos ver, cara Eita Olha esse cara ali, mano Pra gente pegar bastante recurso lá Não deu pra chegar, né? E olha, nossa O paraquedas maneirão que a gente conseguiu comprar nas gemas Legal demais Sabe que se a gente descer aqui vai ter alguém? Descer aqui rapidão Toma cuidado pra não morrer rápido, cara Vamos matar todo mundo Corre aqui Já vem aqui Tem uma doze maneirona aqui Pega essa Pega essa E pega essa Beleza Agora a gente já se equipa Porque Olha lá Tem alguém ali Calma aí Vamos cuidar, galera Partida ranqueada É partida ranqueada Não é fácil, não Vamos rapidão Tinha um cara por aqui, hein Tomar sempre muito cuidado No começo das partidas Porque tá todo mundo loucão Querendo matar Já vem aqui Já pega os perigos Aqui de primeiros socorros E pegamos nosso capacete Beleza Olha pra lá Parece que não tem ninguém Sempre escutando os passos dos inimigos Olha lá um cara lá, galera É, é Matei um Boa, matei um Pelo menos a gente não fica no zero Se eu já morri Pega aqui, pega aqui, pega aqui Pega uma eagle Pega munição Também alguma coisa boa Não Beleza Sempre olhando pros lugares Que tem arma, né Porque sempre tem gente lá Vamos pulando Olha pra lá Parece que não tem ninguém Cara, esse jogo é muito legal Eu tô muito viciado Tô jogando demais E que bom é que vocês estão gostando E apoiando a série Já pega aqui um Que sobrevivência E vamos dar uma observada Um cara lá, galera Pô, mas esse cara tá Esse cara Boa Matei Matei Perdei 5 de vida Porque eu sou besta De novo, né E beleza Vamos ver se não tem ninguém pra cá Cara, tava difícil matar esse cara, hein Vamos lá ver O que que ele deixou pra gente Galera, se você gosta de Free Fire Deixa aquele like, fechou? E comenta aí embaixo, cara O que que você quer que eu faça aqui nesse jogo, cara? Então faça tudo que vocês quiserem, mano Que tipo de partida Vocês querem que eu jogo solo Querem que eu jogo ranqueada Só falar que eu faço Fechou? Vamos correr e pegar o nosso cogumelo maneirão aqui Porque ele te dá escudo Boa Sempre olhando pra ver se não tem ninguém E eu vou subir ali, galera Ó, o mapa tá meio longe Daqui a pouco eu vou ter que correr Pelo jeito, já saquearam aqui Mas deixaram uma K47 Cara, adoro essa arma Até ficar com ela Agora a gente corre, galera Agora a gente corre muito É, mas dá tempo, né? Vamos dar uma passadinha aqui Vai ver o que que tem aqui Doze não vale nada Fechou Vamos correr Sempre olhando pra ver se não tem nenhum inimigo, né? Mano, caiu uma caixa ali, ó E essas caixas Ajuda bastante O que que eu vou fazer? Eu vou atrás da caixa Tira nossa arma E corre atrás da nossa caixa Sempre que você ver uma caixa Der pra pegar a caixa Corre atrás da caixa E tem um cara lá, galera Fazer o seguinte Vou matar ele Vou matar esse cara, mano Cara Ai, cara Vou fazer o seguinte A gente recupera a nossa vida E fica só Guardando o cara, mano O cara tá ali, ó Que que é isso, mano? O cara me deu um headshot Caraca, velho O cara jogava demais O cara jogava demais Vamos voltar Vamos tentar ganhar aí Uma partida, pelo menos Ganhei 29 pontos Tá bom, tá bom Daqui a pouco a gente chega No ouro 2 Agora vamos escolher Outros equipamentos Vamos pegar aqui a caixa De suplemento Caixa boa de suplemento Vamos tentar passar Pra esse ouro 2 Tá difícil A galera tá jogando demais Aqui no ouro 1 Beleza Vai começar outra partida Ranqueada E... Cara Tá difícil ganhar aqui Essas partidas ranqueadas Cada vez mais difíceis Cada vez mais jogadores Experientes Porque eu tô subindo de patente Tá ficando cada vez mais difícil Então vamos ver De onde tá vindo Nosso avião Tá vindo dessa ilha Maneirona Dá pra pular aqui, mano É o tanto de gente Que pula Então vamos esperar Pra ir um pouquinho Mais pra frente Vamos pular aqui Vamos em direção aqui Deixa eu ver Ali eu caí outra vez, né? Não Eu caí aqui mesmo Cara, a gente cai em qualquer lugar Já pega umas armas Já Pronto Pegando uma arma Já tá bom demais Vamos tentar cair em cima Dessa casa Já pega as coisas rapidinho Beleza Tem um cara por aqui, mano Hehehe Vou matar ela, né, cara? Matar ela aqui, ó Rapidão Já pega as coisas Deixa eu ver Coletinha prova de bala Uma, duas, duas, cinco Fechou Ela saiu correndo daqui Ela nem me viu Hehehe E agora eu preciso pegar Equipamentos Equipamentos Senão eu já morro rapidinho Pegar essa daqui Essa panelinha Beleza Beleza Tem alguém pra cá Tem ninguém pra cá Eu não gosto de sair Andando aqui no meio do nada Porque os caras te veem E te metralham Sempre observando Não tem ninguém Então a gente corre Hehehe Hehehe Vem pra cá Pegar nosso kit Colete a gente já tem Abaixa aqui Tem um cara vindo ali, ó Hehehe Hehehe O cara se jogou no show Fingindo que tinha morrido Vocês viram? Hehehe Que cara espertão, mano Hehehe Beleza Matei o cara lá Não sei se ele tem muito equipamento Mas vamos correr lá Pegar as coisas dele Mas vamos correr Correr mesmo, cara Sempre olhando Pra ver se não tem ninguém aqui Complicado demais Antes disso A gente pega esse Cogumelo Come ele rapidão Beleza Rapidão Vamos correr Mano Essa arma aqui Que o cara tinha É boa demais Beleza Aqui tem outro Cogumelo E eu não tô Vistando ninguém Tem 28 pessoas Vivas Esse jogo aqui Se o cara começar Atirar em você É muito difícil Você escapar Se não tiver algum lugar Pra entrar Algum lugar Pra se esconder Porque a mira Ela vai seguindo Principalmente no celular Os caras colocam Pra mira E seguindo A mira vai te seguindo E você não consegue Escapar de nenhum jeito Se o cara começar Atirar em você Você tá morto É complicado demais Ou você se esconde Ou você morre E eu não tô Com muita coisa Precisava de um capacete Se não Eu levo um headshot E morro rapidinho Um cara ali Galera Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Sai daqui, mano O que você tá atacando em mim aqui, mano? Vamos voltar ali rapidão Pera aí que eu tenho que recuperar minha vida, cara Pera aí que eu tenho que recuperar minha vida, cara Pera aí, pera aí, pera aí Pela minha vida, boa Carinha, pelo jeito, é bom Se vir alguém aqui, cara, a gente se morre Vamos ganhar ele, vamos subir aqui por cima Ele vai achar que a gente tá lá embaixo ainda Ih, caralho Não, 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 não Pelo amor de Deus Cara, é bom, cara, é bom O cara é bom, galera Eu sou melhor Ou não, né O cara é bom O cara é bom demais Se vir um cara por trás, eu tô lascado O cara nem sabe tacar bom Caraca, mano Esses caras, velho Que arma que esse cara tinha É isso aí, galera Deixa eu ver se eu ganhei algum ponto Quase cheguei no ouro 2, hein Galera, é o seguinte, mano Eu vou ficando por aqui E se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like Cara, realmente é difícil você ir subindo de patente A galera vai jogando demais Eu tenho que treinar mais e mais e mais Galera, é o seguinte Muito obrigado por assistirem, meu Deixa aquele like Aquele abraço Valeu e tchau E tchau